A partir de agora, esse ciclo acabou A nossa tropa tá presente que explode no barril Os cria tá presente que explode É só soldado, perigo e cada um bota um fuzil Só soldado, perigo e cada um bota um fuzil A nossa tropa tá presente que explode no barril Os cria tá presente que explode É só soldado, perigo e cada um bota um fuzil 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 do centro no palco, dia 31 você senta de dor Dia 25 do centro no palco, dia 31 você senta de dor Não interessa, vou na fia sacada, olha se liga pro pavoletor Você pro teu entorbe de desejo, a foda de dupe do pavoletor Quando você tá perguntando pra pavoletor, foda de dupe do pavoletor Se você se calça, vai te dar o seu votão tá na pavoletor Tá gravando? Tá gravando? Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tão grado ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma